Você tá acostumado com os preços, né? Tem que se acostumar. Eu chego aqui e fico espantada, fico a boca aberta. Fico não me cabendo, porque não acredito que você tenha cara de pau de continuar com um sofá feio se existem sofás lindos e paratésimos na plenitude. Esse custa quanto? Olha o prechinho aqui, 868, isso três vezes, quase sem juros. 868 pra você pagar em três vezes sem juros, é uma loucura! Vem deixar a casa bonita com a plenitude. É um sofá mais franzado que o outro. O que é isso, assim? Fábrica de camoço italiana? Não, fábrica, mas temos parceria com o fabricante. Que loucura, porque é muito sofá de camoço italiana, né? Eles são lindos. Menino, e esses modelos? Isso é lançamento, né, Silvio? Esse daqui é um dos que nós já temos, mas temos um lançamento bem parecido. É um design italiano, a camoço italiana, eu vou te mostrar. Vem cá, deixa eu mostrar bastante coisa. Ó, o pessoal entra, sai, vem com criança. Criança nem quer ir embora, você vê? Agora tem muito sofá aqui pra você. Esse, ó, de dois e três lugares, com pezinhos em alumínio, tá chique. Chique, é, modelo Topazio 936 em três vezes sem juros. Mas você falou, ah, Cláudia, você falou que era tudo muito barato. E mostra um com preço a arrebentar. Vem aqui. Cuidado com o contraluz, mal. Tem um sofá aqui com dois e três lugares maravilhoso. A almofada solta no encosto. Quanto custa? Esse 599 reais. Ele vai chegar, gente, ó, 599 reais. Não tá divino? É pra você pagar em três vezes. Aí é que eu falo, por que você quer ficar com esse sofá feio aí, menina? Vem fazer suas compras aqui na Plenitude. Se você recebeu a chave do apartamento, pode trazer a planta que vocês fazem tudo completo. Tem todo projetinho completo. Eu gosto assim. Endereços. Francisco Matarazzo, 1393, do lado do Shopping Neste Plaza. Senta ou levanta? Telefone? 3873-20089. Lá, Center 3º Piso, loja 328, do lado do Center Norte. Telefone? 6950-2085. É a Plenitude arrebentando. E, ó, tem pronta entrega, hein? Loucura, vem.